O ano 2 de novembro está chegando e comerciantes do setor de flores e também de velas estão otimistas para as vendas nos próximos dias já. Daqui a uma semana é o dia de finados e só no feriado mais de 180 mil pessoas devem passar pelos cemitérios. A expectativa é aumentar o faturamento em mais de 50% com a venda dos artigos para a data. Essa fábrica é especializada em velas decorativas, mas nessa época do ano deixa o produto de lado para focar no modelo simples. O motivo é a demanda. Para atender a procura para o dia de finados, a produção começa um mês antes. A expectativa é que aumente as vendas em torno de 50% para essa época do ano dos finados. Para atender as pessoas que sempre deixam para a última hora, novamente haverá vendas nas entradas dos cemitérios. Neste ano, 64 comerciantes foram autorizados pela prefeitura para comercializarem seus produtos em frente aos 10 endereços que existem em Joinville. Renate não está na lista dos estabelecimentos autorizados pela prefeitura, mas a clientela está garantida. Ela é uma das floristas mais antigas de Joinville e para dar conta da demanda, estendeu o horário de atendimento e ficará de portas abertas, inclusive no feriado. Nós estamos apostando bastante, esperamos vender uns 60% a mais do que normalmente a gente vende, talvez até um pouco a mais ainda. A expectativa é muito boa.